Um sonho. Eu estava com você, trabalhando com abnegação. De repente veio o fim, realmente como ladrão. Eu vi ex-estudantes e alguns apartados da retidão. Gritavam e pediam ajuda, porém Jeová os varreu no armazerbão. Então nos veio a mente o quanto nos esforçamos para avisar. Usamos energias, não medimos esforços, alertando que o fim iria chegar. E nós estávamos parados e muito contentes. Porém no armazerbão morreram os maus, incluindo nossos conhecidos e alguns parentes. As crianças ainda estavam temerosas e sabíamos que o pior tinha passado. Passaram-se algumas horas para entendermos que o armazerbão havia chegado. Olhávamos uns para os outros e sorriamos sem acreditar. Era o belo novo mundo, não havia mais o que chorar. E todos tinham alimentos. Casas foram construídas em dias. A vaca e a ursa estavam pastando. Juntas deitavam suas crias. Sentamos à beira de um rio. E em conversas contamos a Abraão coisas de que o mundo gostava. E quantos esforços feitos em vão. Explicamos a Davi sobre o sistema passado. E lá estava Abel. A ressurreição havia afindado. Que bom conversar com Moisés e contar como foi o serviço de tempo integral. Que ainda desfrutávamos as bênçãos de um privilégio tão especial. Noé não se admirou do tempo. Em que oposição tivemos de enfrentar. Trocávamos experiências sobre um período em que pessoas costumavam nos maltratar. Jacó emocionou-se ao entender quanto sofrimento viemos a enfrentar. O irmão que contava era surdo. E agora podia ouvir, podia falar. Uma pioneira observava belo cenário. E com lágrimas podia contemplar. Sua estudante que fora manca agora podia saltitar. Um grupo explicava porque faltavam alguns. Ali estava Raquel, Sara e Benjamim. A ambição do mundo sufocou. Não perseveraram até o fim. E Ló narrava longas histórias de como Sodoma não valia nada. Nós narrávamos um passado de vida simples e abnegada. Plantávamos e enfeitávamos jardins. Era diferente, animador. Jesus Cristo reinava com os ungidos. Havia na terra paz e muito amor. Num suspiro profundo acordei. Despertei de um sonho bom. Lembrei-me de que hoje é um dia a menos para o tão esperado Armagedom. Quero estar com vocês no paraíso. Gostaria que de nós não faltasse alguém. Escrevi este para lembrá-los de que Jeová os ama, assim como eu amo também. Viver em felicidade eterna apagará o mundo de nossa mente. Quero poder com você usufruir a recompensa. E felizes serviremos a Jeová eternamente. Atualizamos. 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 Obrigado.